Segundo a polícia, dois bandidos renderam a empregada que lavava a calçada, invadiram a residência, os criminosos fugiram e levaram dinheiro e alguns pertençam. Moradores e empregados foram feitos de fênis. 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 Horareles são feitos de fênis. Os criminosos fugiram, pegando dinheiro e alguns pertençam. Dorageram morrer em casa, levaram dinheiro e alguns pertençam. O ar gelado é frio, mas estou tranquilo, estou calmo, no bolso do malote. Vou investir pro fundo pro meu dinheiro girar. Condição financeira instável pra deixar meus filhos. E se um dia a consequência eu calhar de rodar, principalmente não deixar coroa vir navio. Ô garota, antes você criticava o que eu fazia Hoje é ao contrário, só me elogia Acho que entendeu essa minha louca vida Tem uns amigos que só é bandido Na hora da sua cessagem Papo de opera fica de fafarronagem Com um olho na missa, eu tô no padre Tudo começou, mano, devido a luta dos amigos Em prol é liberdade E também contra o maltrato na carcerade Cercamos no vermelho e acabamos com os covardes Quem é de mentira, pida pra quem é de verdade Vitória na guerra, o lima, tu já sabe Que é pra justiça e liberdade Então fica suave que o crime é pra bandido E não pra quem tem sua vontade A vida é nessa baile, pistola na cintura Ou marca atividade ou vai ser em volta a luta Não hesito em dizer que só tem bicho solto Porque o prefeito da tua cidade já insiste Fala isso misturando artigo, confundindo o taro Com o bandido, caveirão tá construindo E o hospital tá esquecido Alucinado, agora eu vivo tipo um homem bomba Sempre trajado, quase nunca tô fora da onda Sou experiente, tô vivendo o crime Intensamente, melhor forma pra ver se um dia vivo na sombra Por isso fechei, quer de fechar Só fala que é nós e demorou Incalculável minha fé, mas sabe que é sem amor Sabe, só Deus perdoa E quem diria Que eu até brotava a pé e eu já broto de nave Tô me esforçando pra deixar que eu gosto suave Criar estabilidade e conquistar o mundo Tudo dentro da minha favela é nós e tu já sabe Vai ser difícil dela segurar Nossa tropa de croque na cintura Camisa nova Não me admiro, sinto se encantar com o meu cheiro Só uso os melhores perfumes Se a cor e são nova Pode reparar no cabelo que tô na régua Às vezes eu gosto também de usar meu arba reta Mas nossa liberdade é todo custo Mas é aquilo que eu gosto de usar